Vamos lá, como vai ser competição de repente? Pra poder fazer algumas missões, você precisa estar com um nível de repentista mais alto E aí você tem que simplesmente rimar, né? Vamos lá? Bom dia, Alves Alves é o repentista oficial do nosso acampamento Sim, vamos lá Nem sempre tem que rimar, hein? Não tem uma equivalente afeição por apostas Mas hoje vamos nos abster Eu começo Estou pronto Num repente é importante acertar cadência e rimar Trata-se tanto de som quanto tempo acertar Então tome cuidado em escolher as palavras que fala Com suas lições sei que meu próximo desafiante logo se cala É, é o que está rimando, né? Com suas lições sei que meu próximo desafiante logo se cala Hum, não A rima é boa Ó, a rima é boa, mas As palavras demais prejudicam o ritmo Então podia rimar, mas tem que ser menos palavras Não repende, precisa ser mortaz e atento Trata-se de brandir astúcia e não vomitar palavras ao vento Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça Vamos lá Então vou cortar sua cabeça e chutar sua carcaça Nada mal, nada mal Rima presente, boa sonoridade, mas Pense que eu falei que você era pateta E você me respondeu que o meu estava na reta Às vezes pode ser melhor manter a temática Algo a se considerar O último Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia Mostra esperteza, agilidade, resiliência e fitúcia Estou ansioso para ver como você vai se sair Dalar com floreios e me sobressair Dalar com floreios e me sobressair Perfeito isso Poderia me destruir com uma frase dessas Ainda tem muita coisa para aprender sobre repente Mas estou confiante que você pega o jeito Fico feliz em te ajudar a aprender se quiser Talvez eu volte Agradeço, Alves Então é isso Nem sempre tem que rimar Mas cada vez que você faz esse duelo de repente Com um cara desses nas outras cidades Não aqui na sua aldeia Mas nas outras cidades Aí você ganha níveis de repente